e a paz do senhor bom dia sejam bem-vindos bem-vindas a nossa leitura bíblica diária hoje é sexta-feira dia 26 de agosto que bom sextou e nós vamos ler a palavra do senhor aquela que é poderosa aquela que não muda e aquela que tem o poder de transformar a nossa alma a nossa visão a nossa mente ela é luz para o nosso caminho né graças a deus hoje nós vamos ler os capítulos 9 10 11 12 vai ser uma leitura rápida preste muita atenção no que o senhor vai falar ao seu coração agora vamos juntos capítulo 9 diz assim então o senhor disse em alta voz tragam os homens escolhidos para castigar a cidade digam-lhes que venham com suas armas de destruição logo surgiram seis homens vindo da parte da porta superior voltada para o norte e cada um tinha na mão uma arma mortal lembre-se que nós estamos vendo aqui sobre a idolatria do templo que nós terminamos ontem e a visão dele vai continuar né então é ele tá falando aqui dessa matança dos idólatras vamos voltar aqui só o capítulo versículo 2 logo surgiram seis homens vindo da porta superior voltada para o norte e cada um tinha na mão uma arma mortal estava com eles um homem vestido de linho que levava na cintura um estojo com material de escrever todos entraram no pátio do templo e ficaram junto ao altar de bronze então a glória de deus de a glória do deus de israel se levantou no meio dos querubins onde havia estado e se moveu para a entrada do templo o senhor chamou o homem vestido de linho que carregava o estojo com material de escrever e lhe disse ande pelas ruas de jerusalém e ponha um sinal na testa de todos que choram e choram e gemem por causa dos pecados detestáveis cometidos em sua cidade em seguida ouviu o senhor dizer aos outros homens homens sigam não pela cidade e matem todos cuja testa não estiver marcada não mostrem compaixão nem tenham piedade matem todos idosos e jovens meninas mulheres e crianças pequenas mas não toquem naqueles que tiverem o sinal comecem aqui mesmo no templo e eles começaram pelos 70 líderes na entrada do templo profanem o templo o senhor profanem o templo o senhor ordenou encham seus pátios de cadáveres vão então eles saíram e começaram a matança em toda a cidade enquanto isso fiquei sozinho prostrei-me com o rosto no chão e clamei ó senhor soberano acaso tua fúria contra jerusalém exterminará todos os que restam em israel então ele me disse os pecados do povo de israel e de judá são muito muito grandes toda a terra se encheu de homicídio a cidade está repleta de injustiça eles dizem o senhor não nos vê o senhor abandonou nossa terra por isso não os pouparei nem terei piedade deles eu lhes darei o que merecem por tudo que fizeram então o homem vestido de linho que carregava o estojo com material de escrever voltou para relatar fiz o que me ordenaste capítulo 10 a glória do senhor o senhor deixa o tempo deixou para nunca mais voltar hoje essa glória habita no nosso coração olha que coisa impressionante olhei e vi ao que parecia com o trono de safira sobre uma superfície de cristal acima da cabeça dos querubins então o senhor disse ao homem vestido de linho vá entre as rodas que estão debaixo dos querubins pegue um punhado de brasas ardentes e espalha sobre a cidade e ele assim fez enquanto eu observava os querubins estavam na extremidade sul do templo quando o homem entrou e a nuvem da glória encheu o pátio interno então uma glória do senhor se elevou acima dos querubins e foi para a porta do templo esta nuvem encheu o templo e o pátio resplandeceu com uma glória do senhor o movimento das asas dos querubins fazia um som como a voz de deus a voz do todo poderoso e podia se ouvi-lo até no pátio externo o senhor ordenou ao homem vestido de linho vá entre os querubins e pegue alguma das brasas ardentes que estão entre as rodas o homem foi e colocou-se ao lado das rodas em seguida um dos querubins estendeu a mão e pegou alguma das brasas ardentes do fogo que estava entre os querubins colocou as brasas nas mãos do homem vestido de linho e o homem as recebeu e saiu todos os querubins tinham debaixo das asas o que aparecia com mãos humanas olhei e vi cada um dos quatro querubins tinha ao lado tinha ao seu lado uma roda e as rodas brilhavam como o berilo as quatro rodas eram semelhantes e feitas da mesma forma cada uma tinha dentro dela uma outra roda que girava na forma transversal os querubins podiam se deslocar em qualquer uma das rodas em qualquer uma das quatro direções sem se virar enquanto se moviam deslocavam-se para frente sem se virar tanto querubins como as rodas eram cobertos de olhos e os querubins tinham olhos por todo o corpo inclusive nas mãos nas costas e nas as asas ouvi alguém se referir às rodas como rodas giratórias cada um dos quatro querubins tinha quatro rostos o primeiro era o rosto de boi o segundo rosto de homem o terceiro rosto de leão e o quarto de águia então os querubins se elevaram eram os mesmos seres vivos que eu tinha visto junto ao rio que bar quando os querubins se moviam as rodas se moviam com eles quando levantavam as asas para voar as rodas os acompanhavam quando os querubins paravam as rodas paravam quando voavam para cima as rodas subiam pois o espírito dos seres vivos subiam pois o espírito que eu voltar aqui era aí a quando os querubins paravam versículo 17 as rodas paravam quando voavam para cima as rodas subiam pois o espírito dos seres vivos estavam nas rodas e o espírito dos seres vivos que estavam nas rodas e um versículo 18 então a glória do senhor se afastou da porta do templo e parou sobre os querubins e enquanto eu observava os querubins voaram acompanhados de suas rodas acompanhados de suas rodas até a porta leste do templo do senhor e a glória do deus de israel pairava sobre eles esses seres vivos eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do deus de israel quando estava junto ao rio que bar eu sabia que eram querubins pois cada um tinha quatro quatro rostos quatro asas e o que se parecia com mãos humanas debaixo das asas e seus rostos eram iguais aos dos seres que eu tinha visto no rio que bar e se deslocavam para frente como os outros capítulo 11 então o espírito me pôs em pé e me levou à porta leste do templo do senhor onde vi vinte e cinco homens entre eles estavam jazanias filho de azur e pelatias filho de benaia líderes do povo o espírito me disse filho do homem estes são os homens que planejam o mal e dão conselhos perversos nesta cidade dizem ao povo não acham que é uma boa hora para construir casas esta cidade é como uma panela de ferro estamos seguros dentro dela como a carne na panela portanto filho do homem profetize contra eles em voz alta então o espírito do senhor veio sobre mim e ordenou que eu dissesse assim diz o senhor senhor ao povo de israel eu sei o que vocês dizem pois conheço cada pensamento que vocês venha é cada pensamento que eles vem à mente assassinaram muitos nessa cidade encheram suas ruas de cadáveres portanto assim diz o senhor soberano de fato essa cidade é a panela de ferro mas os pedaços de carne são aqueles que vocês mataram quanto a vocês em breve os arrancarei da panela trarei sobre vocês a espada de guerra que tanto temem diz o senhor soberano eu os expulsarei de jerusalém e os entregarei a estrangeiros que executarão meus julgamentos contra vocês vocês serão massacrados até as fronteiras de israel eu os julgarei e vocês saberão que eu sou o senhor esta cidade não será para vocês como uma panela de ferro e vocês não serão como a carne segura dentro dela eu os julgarei até as fronteiras de israel e vocês saberão que eu sou o senhor pois não quiseram seguir meus decretos e esta estatutos em vez disso imitaram as práticas das nações ao seu redor enquanto eu ainda profetizava pelatias filho de benaia morreu então prostrei-me com o rosto no chão e clamei o senhor soberano matará todos os que restarem em israel então recebi a mensagem do senhor filho do homem aqueles que ainda restam em jerusalém falam de você de seus parentes e de todo o povo de israel que está no exílio dizem estão longe do senhor por isso agora ele nos deu a terra deles portanto diga os exilados assim diz o senhor soberano embora eu os tenha espalhado entre as nações do mundo serei um santuário para vocês durante seu tempo no exílio no exílio eu o senhor soberano digo que os reunirei das nações onde foram espalhados eles devolverei a terra de israel quando eles regressarem para sua terra natal removerão todos os os resquícios de suas imagens repugnantes e de seus ídolos detestáveis eu lhes darei um só coração e colocarei dentro deles um novo espírito removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne para que obedeçam a meus decretos e estatutos então eles serão meu povo e eu serei o seu deus quanto à aqueles que anseiam por suas imagens repugnantes e seus ídolos detestáveis darei a eles o castigo merecido por seus pecados eu o senhor soberano falei a glória do senhor deixa jerusalém então os querubins levantaram as asas acompanhado de suas rodas e a glória do deus de israel pairava sobre eles então a glória do senhor subiu da cidade e parou acima do monte a leste depois disso o espírito de deus me levou de volta a babilônia para o povo no exílio assim terminou minha visão e eu relatei aos exilados tudo que o senhor me havia mostrado capítulo 12 e último deste dia recebi mais uma mensagem do senhor que dizia o seguinte filho do homem você vive entre rebeldes que tem olhos mas não querem ver que tem ouvidos mas não querem ouvir pois são um povo rebelde portanto filho do homem prepare sua bagagem com os poucos pertences que um exilado conseguiria carregar saia de sua casa e vá para o outro lugar como se tivesse sido enviado para o exílio faça isso diante de todos para que o vejam talvez prestem atenção embora estejam rebeldes leve sua bagagem para fora durante o dia à vista de todos e ao anoitecer enquanto observam saia de sua casa como fazem os exilados faça um buraco no muro e saia por ele diante de todos enquanto o observam coloque sua bagagem nos ombros e caminhem na escuridão da noite com o rosto para não ver a terra que está deixando para trás pois fiz de você um sinal para o povo de israel assim fiz o que o senhor o que me foi ordenado pelo senhor a luz do dia carreguei para fora minha bagagem mas as coisas que levaria para o exílio como as coisas que levaria para o exílio ao anoitecer enquanto o povo observava fiz um buraco no muro como as mãos e caminhei na escuridão da noite com a bagagem sobre os ônibus na manhã seguinte recebi esta mensagem do senhor filho do homem esses rebeldes o povo de israel lhe perguntaram o significado de tudo que você fez digam-lhe assim diz o senhor soberano essas ações contém uma advertência para o rei o rei zedequias em jerusalém e para todo o povo de israel diga a todos que suas ações são um sinal para mostrar o que lhes acontecerá em breve pois serão levados como prisioneiros para o exílio até mesmo rei zedequias sairá de jerusalém durante a noite por um buraco no muro levando somente o que conseguir carregar e assim aconteceu com ele né porque nós vemos lá em jeremias lembra cobrirá o rosto e seus olhos não verão a terra que ele está deixando para trás então lançarei minha rede sobre ele e o prenderei em meu laço eu levarei a babilônia a terra dos babilônios mas ele não haverá e nela morrerá espalharei seus servos e seus guerreiros aos quatro ventos e enviarei a espada para persegui-los e quando eu os espalhar entre as nações eles saberão que eu sou o senhor contudo livrarei uns poucos da morte por fome guerra ou doença para que confessem as nações por onde forem levados todos os seus pecados detestáveis então saberão que eu sou o senhor depois recebi esta mensagem do senhor filho do homem trema ao comer sua comida e estremeça de medo ao beber sua água diga ao povo assim diz o senhor soberano acerca dos habitantes de jerusalém e de israel com ansiedade comerão sua comida e com desespero beberão sua água pois sua terra será completamente despojada por causa da violência dos que nela habitam as cidades serão destruídas e os campos ficarão devastados então vocês saberão que eu sou o senhor um novo provérbio para israel recebi outra mensagem do senhor filho do homem você ouviu o provérbio que citam em israel o tempo passa e as profecias dão em nada por isso diga ao povo assim senhor soberano acabarei com esse provérbio e logo vocês deixarão de citá-lo agora anuncie-lhes chegou o dia de todas as profecias se cumprirem não haverá mais visões falsas nem previsões lisonjeiras em israel pois eu sou o senhor o que eu disser acontecerá não haverá mais demora ó rebeldes de israel cumprirei minhas promessas durante sua vida eu o senhor falei então recebi esta mensagem do senhor filho do homem o povo de israel diz ele fala do futuro distante levará muito tempo para que essas visões se cumpram portanto digam diga-lhes assim diz o senhor soberano não haverá mais demora agora cumprirei as minhas palavras eu o senhor soberano falei é meu povo é isso aí que Deus abençoe vocês e até amanhã na nossa próxima leitura Deus abençoe e até mais Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe